Você vai morrer Você vai morrer Achei que ia crescer, mas Tá meio termo, tô quase abandonando esse projeto Galera, o que que acontece? Minha barba, cara, minha barba não Meu projeto de barba, ele não nasce direito Sabe, ele nasce do jeito que ele quer E parece que quando eu falo assim, então se ele quer nascer, então vai Aí ele faz pirraço e não nasce mais Tipo, fica meio termo, sabe? Aí ao invés de parecer barba, fica parecendo só uma sujeira Aí me complica, né, cara? Me complica Sem sinais de inimigo Vou jogar já em 94 E aí E aí E aí Tô correndo esse aberto, tenho certeza que se tiver cara na guareta aqui, tá... Não tem nada do que ser... Olha o capa, porra! Não tem nada do que ser... Não tem nada do que ser... É difícil correr, né? Eu te entendo... Galera, agora... Agora o povo vai quebrar, meu parceiro... Sem gelo... Sem pecuária... Caliente... Galera, fala aí no chat, eu desço pra lotear ou não? Vale a pena? Tá bom, galera... Tudo sob controle... Eu não ia descer, mas aí eu matei o cara e eu desci... Treta aqui em cima... Treta, treta... Estou sentindo uma treta... Tô falando, mas eu tô falando... Se descer que esse carro aí vai tomar da biomizada... Tomou uma de 150 então... Cadê o indivíduo? Cadê o indivíduo? Não vai por aí não, mano... Aí você vai ficar cercado na grade, mano... Poxa, mano... Se ele tivesse ido pra esquerda ele conseguia correr, mano... Por ali ele eu tô mandando o gosto... Caraca Eu não sou capaz de opinar sobre o que está acontecendo e sobre o que aconteceu. Só sei que o La Muerte está bravo. E aí E aí E aí E aí